já que elas não são de responsabilidade da PRF. 7h17, atenção você que mora no Grotão, na Praia da Penha e também no Cidade Verde. Pode ir preparando balde, porque vai faltar água amanhã nesses três bairros. O abastecimento vai ser interrompido das 8h da manhã às 8h da noite. E de acordo com a Cajepa, é por causa de um serviço de limpeza e desinfecção em três reservatórios que atendem os bairros. Para outras informações, é só ligar gratuitamente para a Cajepa no telefone 115. 7h18, finalizando o nosso Paraíba Urgente. Antes disso, agradecer o pessoal que está interagindo comigo no WhatsApp. 981-930808, vamos lá! Francisco Nucuiá, Raimundo Nas Malvinas, Antônio Amar em Lerolândia, Raíssa e Maria Carolina em Santa Rosa Campina Grande, Josemar em Cupissura, Edilson Lemos do Coruinha do Campina Grande, da Quarnetinha Taunai, Camila na Cidade de Pilar, mandando abraço para a filha Lohane, Geracine Campina Grande, o marido Adilson Soares, o Marcelo do Fiteiro no Rangel. Alô, Marcelo, um abraço para você! Larissa Milaneis no Cruzeiro em Campina Grande, Beto Bento, aliás, ele é porteiro em Manaíra. Valeu, Bento, um abraço para você, obrigado pela participação. Eldes no Valentina, Marcos da Kombi em Lagoa Seca, turma boa que está assistindo nosso Paraíba Urgente, José Maria nos Funcionários, Geane na Cidade de Baie, também aqui o Jandam no bairro do Esplanada, com a família, Cervaldeci, Daniel e Valmi, obrigado pela audiência. No bairro São José eu tenho aqui o telespectador que não mandou o nome, mas obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Não esquece de mandar o nome não, tá bom? Obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Amanhã, sexta-feira, eu estou de volta, depois do Brasil Urgente, para a gente fechar juntos mais uma semana. Vem aí o Jornal da Band, para você, boa noite, bom descanso. Não esqueça, Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é bom. E a Band na Paraíba é a TV Manaíra. Siga a gente nas redes sociais, TV Manaíra Oficial no Facebook e no Instagram, e Cacá Barbosa TV no Instagram. Boa noite, bom descanso, a Band na Paraíba é a TV Manaíra. Valeu, até amanhã.